Fala galera! Avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5 4 3 2 1 A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU. Hoje eu estou aqui com um casal que está casado há 6 meses. A Natália e o Lucas que vão contar um pouquinho da história deles pra gente, tá bom? Mas antes, vamos fazer o seguinte. Vamos ver como é que está a expectativa da galera. Os jovens já estão se preparando pro próximo evento, próximo grande evento do Força Jovem Universal nesse ano, que vai ser o Mega Dance. A terceira edição do Mega Dance, dessa vez o Mega Dance Musical, que vai acontecer no ginásio Ibirapuera. 12 companhias de dança. Você gosta de dança? Você gosta de assistir dança? 12 companhias de dança vão estar competindo num dia. Nesse sábado, dia 11 de maio. Olha só a expectativa da galera. Fica ligado galera, já voltamos com a live FJU. Fala galera, estou aqui com alguns jovens da igreja de Sabinaú e nós viemos convidar a Bia e o Cauã para o evento Mega Dance 2024, que acontecerá no sábado, dia 11, às 14 horas, no ginásio Ibirapuera. E aí, posso contar com a tua presença? Fala galera, meu nome é Letícia, sou aqui da FJU de Vila Gustavo e no dia 11 de maio, às 2 horas da tarde, teremos o Mega Dance, um evento imperdível no ginásio Ibirapuera. Eu não vou perder, esperamos todos vocês lá. Oi meus amigos, meu nome é Joaquim. E eu sou o Diego. E nós estamos aqui animados nas expectativas para o grande evento da FJU, o Mega Dance Musical. E onde vai ser? Vai ser no ginásio Ibirapuera, a Ramanada Nóbrega 1361. Esse evento vai ser muito especial e único, você não pode perder. Nós te esperamos. Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14 horas, ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Mega Dance FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. Voltamos com a live FJU. Pois é, você não pode perder não, hein? E se você quiser o seu ingresso, procura um polo da FJU mais próximo de você. Pode ser aqui no Tempo de Salomão, pode ser aí na Zona Sul, Zona Norte, Itaquera, Guaru. Julhos, ABC, São Bernardo do Campo. O pessoal de Campinas vai competir também. Jundiaí, Mogi. Em qualquer lugar, você vai encontrar uma galera que vai estar conosco nesse grande dia. Tá bom? Então, como eu falei, eu estou aqui com a Natália e com o Lucas. Eles vão contar um pouco da história deles pra gente. Agora, antes, você que não conhece sobre o Força Jovem Universal, eles vão falar sobre como que o Força Jovem os ajudou também. Porque eles são jovens, casaram, os conheceram na Igreja Universal, participam do Força Jovem e se conheceram também no Força Jovem Universal. Então, pra você que não sabe quem nós somos, dá uma olhadinha nesse vídeo e a gente já volta. Fica ligado, galera! Já voltamos com a Live FJU! E aí, galera! Estão prontos para fazer parte de algo realmente incrível? Então, bem-vindos à Força Jovem Universal, onde estamos juntos e misturados. Aqui, ninguém fica parado. Você já conhece os nossos projetos? Não? Então, fica ligado! Todas as semanas, temos atividades esportivas, como futsal, vôlei, jiu-jitsu e muito mais. Não importa se você é craque ou está só começando. O importante é se juntar à nossa galera e fazer parte desse time imbatível. O Projeto Esportes é o seu lugar! Para você que gosta de dançar, cantar e tocar instrumentos, apresentamos o Projeto Cultura. Se você gosta de design, fotografia, produção, audiovisual e redes sociais, o Projeto Mídia é para você. Agora, se você está passando por momentos difíceis, como depressão ou ansiedade, o Projeto Help está à sua disposição. Não te julgamos. Estamos aqui prontos para te ajudar. Se precisar de ajuda, ligue para o número 11-2392-6910. E além dos projetos, todo fim de semana, temos o Encontro Jovem, com várias atividades. Temos ainda as reuniões do Algo a Mais, uma oportunidade para estreitarmos ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Também temos as vigílias FJU Night, uma madrugada de muito aprendizado e diversão. E olha só esses números, galera! Mais de 20 mil jovens fazendo a diferença só aqui no Brasil. E com mais de 60 mil voluntários em todo o país, beneficiando mais de 1,5 milhões de pessoas. E tem mais! Estamos espalhados por mais de 130 países. Venha fazer parte dessa família que não para de crescer! Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta! E dessa vez, com uma novidade! As apresentações de dança serão estilo musical! Dia 11 de maio, às 14h, Ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso! Mega Dance FJU Musical 2024! Uma competição de dança como nunca vista antes! Voltamos com a live FJU! Vamos lá, então, bater um papo com eles! Vou começar com você! Você está com quantos anos, Natália? Estou com 24! 24 e você? 26! 26! Vou começar com ela, tá? Então, fala pra gente aí, Natália, a tua história. Antes de conhecer ele, você cresceu na igreja, chegou depois, como é que foi? Isso mesmo! Eu nasci na igreja, praticamente, desde pequena eu frequento a igreja com a minha mãe. E desde muito nova, também, eu iniciei com o vício em pornografia. Com sete anos de idade, eu já consumia pornografia através de revistas, novelas... Sete anos você não comprava revista? Como é que foi? Não, não mesmo. Minha mãe vendia lingerie, né? E ali eu tinha uma curiosidade. Eu cresci numa família muito reprimida, que eles me reprimiam muito, nesse sentido. Então, tinha um beijo de alguma novela, né? E o meu pai já me fazia sair de perto da TV, já desligava pra que eu não visse aquilo. E isso gerou dentro de mim uma curiosidade sobre aquilo. Tentando te proteger. Isso, tentando me proteger, mas acabou criando uma curiosidade. Então, ali naquelas revistas de lingerie, eu via uma oportunidade de saber mais. E através de novelas, também, eu via muita exposição sexual que tinha ali na tela. Mas aí, geralmente, é falta de mulheres, né? Isso chamava atenção também? Isso, exatamente. Eu consumia pornografia homossexual. Era o que me chamava atenção, né? E eu cresci num lar onde tinha muitas brigas dos meus pais. Meus pais brigavam muito mesmo. E isso gerou dentro de mim uma raiva muito grande pelo meu pai. De modo que ele é ainda o mais carinhoso, entre minha mãe e ele, ele é o mais carinhoso. Mas eu não conseguia, tipo, ganhar um beijo dele. Ele não podia me abraçar, que eu já me retraía toda, me limpava. Fazia questão de mostrar pra ele que eu tinha nojo daquilo. Que eu tinha nojo. Porque ele brigava muito com a minha mãe. Então, isso me criou uma raiva. Eu via ele como um elemento mau dentro de casa. Que minha mãe era a pessoa que tinha que ser protegida. E ele era aquela pessoa que, tipo, tirava a paz dentro de casa. Então, eu acabei jogando toda a minha raiva nele, né? Nisso, com 12 anos, eu ganhei um computador. Que eles me deram pra que eu pudesse estudar, né? Pudesse me incentivar aos estudos. Só que isso agravou muito mais. Porque o que eu tinha de dificuldade de consumir um conteúdo pornográfico. Que eu ainda dava o meu jeito, né? Pra ter aquele momento. Eu tinha muito mais facilidade agora que eu tinha um computador em mãos. Então, ali, eu ficava horas vendo. Porque eu ficava muito sozinha dentro de casa. Então, meus pais iam trabalhar. Meu pai, ele madrugava, né? Ele trabalhava mais de 10 horas fora de casa. A minha mãe também. Então, eu ficava muito tempo sozinha. E esse era o momento perfeito. Pra que eu pudesse ali entrar, mergulhar no mundo do isso em pornografia, né? Que eu sempre falo pro jovem. É mente vazia, oficina do diabo. E era realmente isso que acontecia comigo. Eu tava ali sem nada pra fazer. E era o que eu fazia. Era o meu momento de extravasar a minha raiva, o meu ódio. E isso eu cresci no... Eu fui tendo... Sendo uma pessoa muito introvertida, né? Eu não falava com os meus pais dentro de casa. A gente era estranho dentro de casa. A gente não tinha conversa, não tinha momentos. No máximo, a gente sentava pra comer na mesa. Depois disso, a gente não conversava. Eles não sabiam o que se passava na minha vida. Eu não sabia o que tava acontecendo, né? Dentro da escola, eu não tinha amigos. Eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Eu odiava as pessoas. Eu não conseguia criar relacionamento com ninguém. Eu falava que eu ia pra aquele hospício e ia encontrar os bandos de falso. Era isso. Eu tinha aversão total às pessoas. Eu não conseguia ter empatia por ninguém. Então, o seu mundo era virtual? Meu mundo era totalmente virtual. Depois do computador, eu só consumia a internet. Então, eu consumia série. Ficava horas maratonando série, animes. Era o que me dava prazer ali. Era o meu momento de extravasar, né? E eu fui crescendo nessa realidade. Até que em 2017, eu ainda nessa realidade, frequentava a igreja. Mas tava ali só de corpo. Porque eu sempre tive muita pressão dos meus pais de ser a filha perfeita. Eu queria ser aquela filha que eles tivessem orgulho de falar. Eu não queria gerar problemas pra eles. Eles não queriam ser um fardo na vida deles. Então, eles não sabiam nada que tava acontecendo. Eu apagava histórico do computador. Tudo que eu poderia fazer pra esconder o que tava passando dentro de mim, eu escondia pra que eles não tivessem problemas. Então, nisso, eu fui crescendo dessa forma, introvertida. E em 2017, a gente passou por uma crise financeira. Assim como meu pai e minha mãe, ambos estavam desempregados. E isso foi um baque muito grande pra mim. Porque eu não queria ver meus pais infelizes. E eu também não podia ajudar eles naquela situação. E eles decidiram abrir o seu próprio negócio. Eles foram bem corajosos, deram a cara tapa, alugaram uma casa com aluguel altíssimo. Fizeram ali um restaurante deles, tudo. Tinha tudo pra dar certo. Mas deu errado. Nisso, nesse negócio, veio muitas, muito mais crises, né? Veio brigas daquilo e muito estresse. Então, eu vi eles naquela situação e eu ali dentro de casa com depressão, eu querendo, tendo já pensamentos de suicídio. Ali naquele momento eu tive uma crise existencial muito forte. Porque em meio àquelas brigas, em meio a todo aquele desentendimento, eu comecei a perguntar pra mim mesma, qual que é o meu propósito? Pra que que eu existo? O que que motiva a minha vida? E eu não encontrava essa resposta. Eu olhava pra dinheiro, o dinheiro era vão. Qualquer hora podia acabar. Eu tinha um sonho, mas também eu tinha outro sonho. Quer dizer, se eu realizasse um sonho, eu ia ter que ter outro pra motivar a minha vida. Então, era tudo muito inconstante. Eu via inconstância na maioria das coisas. Então, eu, nessa situação, os meus pais, eles ficaram muito doentes desse negócio que eles abriram, né? Desse negócio... Restaurante. É isso, desse restaurante. E eu vi a minha mãe cair na minha frente desmaiada. Por conta de uma doença que ela estava tendo, né? Uma hemorragia interna. E isso gerou até uma internação dela. Ali, quando eu vi a minha mãe cair, foi o momento que eu caí junto, né? Foi o momento de mais... Mais tenso da minha vida. Porque eu nunca imaginei... Eu sempre vi ela como uma pessoa mais forte dentro de casa. Então, ver ela naquela situação fraca, eu pensei assim... Poxa, e agora? Quer dizer... Se minha mãe caiu, imagina. Minha mãe caiu, imagina eu. Então, eu vi ali... Ali eu tive... Teve todo aquele momento, né? Ela foi internada e depois eu parei pra refletir. Eu pensei assim... Poxa, então é por isso que eu estou vivendo. Eu vivo pelos meus pais. Eu quero ser a filha que os meus pais querem que eu seja. Eu quero realizar os sonhos que os meus pais querem que eu realize. Tudo que eu faço é movido pelo que os meus pais querem. Por atingir a expectativa que os meus pais querem. Mas se os meus pais morrerem hoje? Quem que eu sou? O que que eu vou fazer da minha vida? Aí a resposta que eu tive... Nada, a minha vida vai... Eu vou morrer. Eu vou morrer junto com eles. Se eles morrerem hoje, eu morro junto com eles. Então, ali eu fechei o meu quarto e eu fiz uma oração sincera pra Deus. Eu não tinha obedecido ainda. Eu ia na igreja, mas eu nunca parei pra obedecer. Mas ali eu sabia que Deus existia. Muito pela vida da minha mãe. Porque a minha mãe tinha vários testemunhos. Ela sempre foi muito assídua. Ela frequenta a igreja. Ela recebeu o Espírito Santo. Então, era uma pessoa de muita fé pra mim. Era referência dentro de casa. E ali eu vi que eu sabia o caminho. Então, eu fechei a porta do meu quarto e falei pra Deus. Fiz uma oração sincera. Falei, meu Deus, eu tô nessa situação. E eu sei que o Senhor existe. Mas eu não entendo, eu não consigo entender que o Senhor é a razão da minha existência. Que o Senhor é o motivo, o propósito pelo qual eu vivo. Então, ou o Senhor me mostra hoje, ou eu vou acabar com a minha vida. Eu mesmo eu vou tirar a minha vida. Então, eu fiz essa oração pra Deus. E na hora, foi na hora mesmo. Foi uma experiência, assim, sobrenatural que eu tive com Deus. Que eu entendi, de fato, que Ele era o maior propósito pra minha vida. Porque ali eu entendi que Jesus era eterno. Quer dizer, eu tava procurando algo pra me apoiar. Pra que a minha vida valesse a pena. E eu vi que Jesus era isso. Era pra quem valia dar toda a minha vida. Ele, sim, eu poderia dedicar toda a minha vida. Porque Ele era eterno. Ele não ia passar. Eu posso morrer, mas Ele vai continuar comigo. Então, quando eu tive essa luz, caiu a minha ficha. Aí, eu tive coragem de pedir ajuda. Então, eu retornei, eu voltei pra igreja no sentido de voltar também internamente, né? Eu não voltei só de corpo. Voltei de corpo inteiro, né? Por inteiro eu voltei. E ali eu falei pra Deus. Falei, meu Deus, o próximo que falar comigo, dos jovens, né? Porque sempre era o Força Jovem que vinha falar. Só que eu fugia deles. Eu fugia, eu odiava o Força Jovem. Eu evangelizava contra o Força Jovem. Por quê? Dentro da igreja. Eu não sei. É porque eu odiava eles. Eu acho que é porque eles eram muito felizes. Eu não conseguia alcançar aquela felicidade. Eu não entendia. Geralmente é isso, né? As pessoas não gostam do Força Jovem porque tem inveja dos jovens felizes. Isso, é. Eu tinha, eu creio que realmente seja isso que eu tinha essa inveja. Porque eu via eles tão felizes. Eu ficava assim, meu, por que que eles tão felizes? A vida é ruim, tá? É tudo horrível. Então, ali eu falei pra Deus. Falei, meu Deus, o próximo que vim eu vou pedir ajuda. Eu vou ser, eu vou abaixar a cabeça. Eu vou falar. Se humilhar. Vou me humilhar, eu vou fazer o que, eu vou obedecer. E foi muito, muito forte porque assim que eu cheguei, com a boa reunião já tinha uma pessoa pra falar comigo. E eu não parei de ir na igreja, né? Eu ia frequentando, mas eles nunca desistiram. Eles sempre, sempre tinha alguém lá pra falar comigo. Então, nisso eu realmente pedi ajuda. Falei, ó, eu quero obedecer. E tudo que a pessoa me falava, conforme a palavra de Deus, eu obedecia, eu seguia. Então, era pra entregar aí pornografia, era pra entregar as mentiras, era pra entregar tudo que eu era, eu comecei a me desfazer. Até que eu decidi realmente me batizar nas águas, que não demorou muito, porque eu tava muito decidida. Deus tinha me revelado algo muito precioso e eu tinha que obedecer a ele rápido. Então, eu já me batizei nas águas e duas semanas depois eu já recebi o Espírito Santo. Que aí também teve os conflitos até eu receber o Espírito Santo, porque na minha cabeça era uma regra que tinha que chorar. Então, eu tinha que chorar pra receber o Espírito Santo. E eu tava assim, realmente focada em receber o Espírito Santo. Que eu falei, eu me batizei nas águas, agora é o Espírito Santo. Agora eu tenho que receber o Espírito Santo. Só que na minha cabeça sempre... Tinha que sentir alguma coisa, chorar... É, tinha que sentir, tinha que ser algo sobrenatural. E eu já tinha entregado tudo, não tinha mais nada pra entregar, assim. Mas eu não sabia o que mais fazer. E até que veio uma palavra, né? Foi um evento que teve, foi o DJ, na época. E veio essa palavra, realmente, de entrega. Você se entregou total? Então, como o Espírito Santo não vai entrar dentro de você? Então, creia, né? Faltava eu crer. Faltava eu realmente confiar que ele recebeu. Porque como eu tava pedindo um pão pro pai, e ele tava me dando pedra, não tem como. A palavra de Deus, ela não é mentirosa. Então, ali, eu usei essa palavra e eu criei que eu recebi o Espírito Santo. E eu saí ali com a certeza, com a paz incalculável e com o Espírito Santo, que é o mais importante. O que mudou em você, a partir daquele dia? Mudou totalmente. Assim, as pessoas, elas vinham falar comigo dentro da igreja. Porque eu não tinha expressão. Eu não falava com as pessoas. Eu não tinha razão pra dar um bom dia. As pessoas me falavam, bom dia, eu fazia questão de ficar calada. Dentro da igreja. E lá, isso mudou totalmente. Eu dava bom dia pras pessoas. Eu comecei a cuidar, ajudar. Eu lembro que a primeira vez que eu me envolvia, eu fui pro Cultura. Eu era totalmente retraída. E eu fui pro Projeto Cultura. Eu lembro que quando eu comecei lá a dançar, o Bério fez assim. Será que é a mesma pessoa? Então, não tinha mais barreiras. Não tinha mais limitações. Tudo que eu fazia era movido por Deus. Eu falava, eu vou dar o meu melhor aqui, porque eu tô dançando pra Deus, pra ganhar almas. Eu vou cantar. E eu não tinha mais vergonha de cantar na frente das pessoas. Eu tô cantando, porque Deus quer que eu cante. Eu vou ganhar almas pra isso. Então, não tinha mais limitações. O Espírito Santo deixou todas as barreiras. E me fez uma nova pessoa mesmo. Eu tive amor pelos meus pais. Como eu tinha raiva do meu pai, hoje eu faço questão de dar um abraço nele. Faço questão de falar, eu te amo. Faço questão de abraçar minha mãe, perguntar se eles estão precisando de alguma coisa. Então, foi um amor incalculável. E hoje eu transbordo isso. Onde eu vou, eu tô transbordando esse amor todo que o Espírito Santo me deu. E o Força Jovem, te ajudou? Com certeza, totalmente. O Força Jovem, ele me abraçou. Ele me abraçou de uma forma assim, como a família. Eles que tiveram toda a paciência de falar comigo, de me motivar, de investir, desenvolver, acreditar em mim. Porque eu não tinha pessoas que acreditavam em mim. Eu tinha pessoas que só me colocavam pra baixo. Pessoas que falavam que eu era incapaz, que eu não conseguia. Mas o Força Jovem, ele falava, ele acreditava. Às vezes eu tava transbordando, tava transbordando até ruimzinha. Mas eles iam lá com toda a paciência. E isso foi muito bom, né? Essa interação, esse envolvimento. Essa forma como eles abraçam. Isso faz total diferença. A minha segunda família, sim, é o Força Jovem, né? Eu não falo primeira, porque primeiro é meu marido, né? Que tá no Força Jovem. É, que tá no Força Jovem. Mas a segunda família, sim, é o Força Jovem. Eu amo o Força Jovem. É o grupo que realmente me abraçou. E é a minha família. Você me fez lembrar, acho que eu acho aqui. A passagem, né? Que fala... Acho que é Lucas 15. É, que fala sobre a dracma perdida. A primeira fala da ovelha, né? Que saiu e se perdeu e foi achada. Mas fala da dracma. Diz assim. O qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É a curiosidade, porque aqui fala da ovelha e da dracma. A ovelha, ela se perdeu. Ela ficou longe do rebanho. A dracma estava dentro de casa. Então, você nunca deixou de ir na igreja. Desde pequenininha. Mas era uma dracma perdida. Isso mesmo. Que mostra que ir na igreja apenas não é suficiente. Então, muitas pessoas estão na igreja perdidas. Participam de reuniões, são ativas, têm até responsabilidades. Participam, por exemplo, no Força Jovem, no Encontro Jovem, no Domingo de Manhã. Elas não deixam de ir na igreja, porque elas sabem da importância de ir na igreja. Aliás, hoje em dia, infelizmente, já existe um termo, né? Tem pessoas que dizem que são evangélicas não praticantes. Então, você tem uma ideia como que a religião está hoje. Então, tem muitas pessoas que estão na igreja, nunca saíram da igreja. Frequentam religiosamente. Mas estão perdidas. Perdidas por quê? Porque não estão no caminho certo, não tem paz, não tem alegria. Estão correndo risco. Você vê, a Natália nunca saiu da igreja, desde criança. Você vinha quando criança, mas ia para casa assistir a pornografia, coisas com mulheres, tinha raiva de seu pai. Quer dizer, estava ali fisicamente, mas espiritualmente não fazia parte do reino de Deus. Isso mesmo, bispo. Totalmente, não fazia nada. O que eu lembro era uma escuridão. Eu ia para a igreja, mas eu não absorvia nada. Eu até vinha com aquele gás da fé, né? Que, ah, o pastor falava que tinha que evangelizar, que tinha que... um propósito. Então, tudo isso, eu chegava em casa motivada, mas eu não tinha forças para obedecer aquilo. Era tipo fumaça, né? Eu saía até com a fumaça lá, da igreja. Mas quando chegava em casa, tudo sumia. E às vezes a pessoa até usa o fazer para encobrir o ser, né? Ela faz muito, então ela pensa que ela não precisa ser de Deus, porque ela já faz muito para Deus. E são as atividades, né? Evangeliza, limpa a igreja, faz isso, faz aquilo. Então, a pessoa fica tão busy, tão ocupada com as coisas, que ela acha que aquilo ali está ok. Que aquilo ali é suficiente para sustentá-la espiritualmente. Não é. Por isso que a gente sempre fala, né? Nós temos atividade no Força Jovem, projetos, como ela falou. Você é do projeto de cultura ou não? Isso. Hoje eu já sou do assistente. Do assistente, né? Mas era do cultura. Sim. Cultura é música, é teatro. É o pessoal que vai estar organizando aí o Mega Dance, né? Então, tem muita coisa para ser feita. E a gente faz isso mesmo. O jovem tem que estar ativo. Mas sempre com a mensagem. Se você não tiver o Espírito Santo, não adianta nada. Se você não tiver o Espírito Santo, você tem prazo de validade. Então, fica aí a dica. Será que você que está me assistindo agora, também não é uma dracma perdida na sua igreja? Seja igreja universal, seja qualquer outra igreja. Você participa, você frequenta, você sabe a palavra. Mas você não tem aplicado isso na sua vida. Então, talvez você esteja como uma dracma, que está sendo achada agora, como é o caso dela, né? Se você realmente se arrepender, se humilhar e buscar ajuda, como ela fez. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta para conhecer a história da outra metade dela, o Lucas. E depois eu quero saber como é que ia se conhecer. Tá bom? Sai daí não, a gente já volta. Fica ligado, galera. Já voltamos com a Live FJU. Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14 horas, Ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Mega Day-CFJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. Uma competição de dança como nunca vista antes. Aconteceu. Uma competição de dança como nunca vista antes. Aconteceu. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14h, Ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Mega Dance e FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e faço parte da FJU aqui no Templo de Salomão. E queria falar pra vocês de uma live FJU que me ajudou muito. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. No dia, o bispo pegou o depoimento de uma jovem que queria fazer as vontades dela e achando que fazendo o que ela queria, ela seria livre. Ela falava que só o que ela queria era ser livre. Mas na oportunidade ele explicou que não é porque eu faço as minhas vontades que eu sou necessariamente livre. Que eu posso acabar sendo escravo justamente das minhas vontades. Se você se considera livre, é porque você faz coisas que teoricamente você não deveria fazer. E isso me ajudou a entender que não é fazer o que eu quero que vai me fazer feliz. Se você quer acompanhar conteúdos como esse, então fique ligado nas nossas redes sociais. No Instagram, arroba oficial FJU. No Facebook e YouTube, Força Jovem Universal. Voltamos com a live FJU. Vamos lá então conhecer a história da outra metade da Natália, o Lucas. Estão casados há seis meses. E lembrando a todos, se você quiser entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail para o falaai, arroba forçajovemuniversal.com Fala aí, tudo junto, arroba universal, arroba forçajovemuniversal.com Se você tiver uma dúvida, uma pergunta, você quer compartilhar a sua história, o seu testemunho, se você tem um problema, uma reclamação, fica à vontade para mandar um e-mail para a gente. Ou se você está precisando de ajuda imediata, entre em contato com um dos nossos projetos, que é o Projeto Help. E ali nós temos pessoas disponíveis para te ajudar. São jovens, do Força Jovem, que já passaram por situações, muitos deles já passaram por depressão, automutilação, tentaram se matar e hoje estão em condições de ajudar outras pessoas. Então, se você quiser bater um papo com alguém, entre em contato com esse WhatsApp que está aí agora na sua tela, que é o WhatsApp do Projeto Help. Tá bom? Então, vamos lá, Lucas. E você? Conta a tua história aí, antes de conhecer ela. Então, como o senhor falou, tem a história da dracama perdida e da ovelha. Eu fui basicamente a ovelha. Tem a dracama e a ovelha. Eu também cresci na igreja. Minha mãe, que foi aqui, me trouxe desde a infância. E meus irmãos acompanhavam. Eu sou o caçula de quatro irmãos. E aí eu comecei a vir na igreja, desde a EBI, e realmente gostava. Ao contrário dela, eu procurava praticar. Fui crescendo, fui para o NEP, que era o TF Team. E fui me envolvendo no TF Team, que hoje é o FTU. Ali eu comecei a ter mais envolvimento na obra, como o senhor falou. Lavar a igreja, ajudar mais nos projetos ali do FTU. E com 15 anos, eu já fui para o Força Jovem. E até a idade dos 15 anos, eu fui aquele jovem teoricamente normal. Na escola, eu era ali regular, não dava trabalho. De vez em quando, ali, ia mal nas notas. Mas nada assim que me preocupasse a minha família. A minha família sempre teve muitas brigas devido aos vícios. Meu pai, ele sempre foi viciado em bebida na época. E isso causava brigas. O meu irmão mais velho, ele teve envolvimento com drogas. Então, isso causava uma desestrutura na família. Meu pai brigava com o meu irmão. E era um ciclo. Minha mãe, meu pai e meus irmãos. E meus pais, ao mesmo tempo, e meus outros irmãos, sempre ali foram muito... Me protegiam. Era meio que era, assim, a esperança da família. Então, sempre fui ali muito cuidado. E, ao mesmo tempo, eu não via dessa forma, mas também reprimido. Minha mãe não deixava eu sair sozinho. Não queria que eu me envolvesse com ninguém. Pro seu bem. Pro meu bem. E eu não via isso como mal na época. Porque, realmente, eu gostava. Ela deixava ir na igreja. Não se incomodava. Mas, pra mim, isso armou o mundo. O mundo da fé é o mundo da igreja. E aí, por volta dos 15 anos, 16, eu comecei realmente a ter contato com pessoas de fora. Que é o pessoal da escola, do ensino médio. E comecei ali também a desenvolver meus gostos. Porque eu comecei a ter minha personalidade. E eu sempre fui mais puxado pro lado nerd. Então, ao mesmo tempo que ela, eu gostava também de animes, de séries, de filmes. E eu fui conhecendo pessoas na escola que tinham esse gosto. Só que eram pessoas que não eram nada a ver com Deus. Então, foi a minha ligação com o pessoal do mundo. E também eu fui gostando de jogos de cartinhas. Por exemplo, eu não sei. Acho que muita gente deve conhecer. Que é o Yu-Gi-Oh! Não sei se o senhor conhece também. É um jogo de cartas que passava na TV Globinho. E eu comecei a jogar esses jogos. Só que, na igreja, eu não tinha ninguém pra falar desses assuntos. Era um ou outro ali. Mas, não tinha muito tempo. E o pessoal do mundo, nessa época da escola, eu fiquei fascinado. E comecei ali a querer estar mais com eles. Mas, por estar ainda na fé, na igreja, eu não tinha coragem ainda de me envolver com eles. Era só a minha vida da escola. Depois da escola, acabou. Morria, voltava pro meu mundo da igreja. E fui crescendo, sempre com essa certa deslumbração com essas pessoas. E fui me envolvendo com músicas também. Aos poucos, o mundo foi entrando em mim. Não foi de uma coisa de uma vez. E não é que é errado gostar dessas coisas. Só que, pra mim, começou a me contaminar. Eu não sabia o equilíbrio. Eu me envolvia realmente. Mesmo tendo na igreja, eu começava a ver muitos animes. Tipo, não tinha um equilíbrio. Com videogames também. Eu jogava muito videogame. E foi com isso que, a partir do... E, ao mesmo tempo, minha família muito reprimia. E aí, com 16 pra... Não, mito. Pra 18, 19, eu mereci no Exército. E o pessoal do Exército me chamou. Em 2016. Foi aí que eu me entrei no Exército. E eu conheci outro tipo de amizades. Amizades que queriam que eu abandonasse tudo que eu queria. Não que eles queriam que eu deixasse de crer em Deus. Mas eles queriam que eu fosse pra bordéis. Queriam que eu fosse pra festas. Realmente, um extremo muito forte que apareceu ali na minha vida. Supostamente, vira homem. Exato. É o virar homem. Que era um... Como quem sabe, o Exército é um ambiente totalmente masculino. E, ali, você tem que meio se enquadrar. Se você é diferente, eles fazem de tudo pra te enquadrar ali no mundo deles. Mas, como eram pessoas que eu sempre, assim, ouvi contra. No sentido de, tipo, não se associar. Eu, realmente, ali já totalmente reprimia. Só que, as outras amizades desse mundo mais nerd, eu não via como erradas. Então, como eu já era de maior, minha mãe não me segurava tanto em casa. Então, aos poucos, eu comecei a sair com essas amizades mais nerds, assim. Que não faziam nada de errado. Eles, realmente, não bebiam, não fumavam. Porém, os papos deles só tinham palavrão. Também falavam de mulheres. E, aos poucos, esse papo foi me corrompendo. E, nesses eventos que eu ia com essas outras amizades, a maioria era no final de semana. Então, aos poucos, eu deixei de vir na Força Jovem. Comecei a trocar a Força Jovem pra estar nesses lugares, nesses ambientes. E, aos poucos, isso foi me enfraquecendo na fé. Gradativamente, eu comecei a deixar de ler a Bíblia. Deixar de orar. Não tinha mais aquele desejo de estar na Força Jovem, de me envolver com as pessoas da igreja. Fui me afastando gradativamente, até o ponto de as amizades do Exército começarem a ter impacto em mim. As propostas deles começaram a me mexer, porque já estava crescendo, já estava ali por volta de 19 para 20 anos. Então, o desejo do mundo começou a ficar mais forte em mim. E, conforme eu fui me afastando da Força Jovem, também, consequentemente, fui da igreja. Fui parando de vir em sexta, porque eu tinha medo, porque nunca eu estava pecando, mas, ao mesmo tempo, eu já estava... Minha fé estava fraca. Aí, na quarta-feira, eu deixava de vir na igreja. Até o ponto de ir no domingo, já foi... Domingo de manhã, já começava em 18 horas. Aí, foi realmente a minha fereza total. Então, um belo dia, eu vendo uma série. E essa série falava muito sobre ser feliz, a liberdade, que o mal... Era uma série que mexia com coisa de ocultismo. Então, essa série falava que o mal queria ver a gente feliz. E Deus que reprimia muito a gente. E nesse interim do Exército, eu perdi meu pai. Então, aquela questão de a vida é muito fugaz, muito rápida, bateu forte em mim. Então, eu comecei a ter conflitos. Poxa, eu estou vivendo uma coisa que as pessoas querem que eu viva. Será que realmente eu quis escolher isso, sabe? Eu vi muito daquela questão do que eu, de fato, quero fazer. E eu fui me enganando e vendo que o que eu queria não era estar na igreja, eu queria estar lá fora. Mas não tinha uma coragem de fazer, de romper com as coisas de Deus, com as coisas da fé. Ao mesmo tempo que eu não queria, eu tinha muito temor com as coisas de Deus. Então, eu não queria meio que sair com raiva de Deus nem nada. Então, meio que eu me enganei e fiz uma oração para Deus. Falei, meu Deus, me deixa curtir minha vida até meus 25. Porque eu achava que a idade dos 25 era a transição da juventude para a fase adulta. Aí eu falei, meu Deus, me deixa curtir até a minha fase adulta e eu volto para a igreja. Meio que eu fiz um trato com Deus. E ali eu tive coragem, por meio dessa oração fake que eu fiz, de chegar nos meus coordenadores da Força Jovem, chegar ali no pessoal que me acompanhava da igreja desde a infância, de me largar. E eles, obviamente, me alertaram, falaram que ia ter consequências, que ia ser tão simples quanto eu imaginava. E aí eu decidi, não dei ouvidos, o pessoal do mundo me apoiou bastante, dessas amizades que eu comentava, desses conflitos com eles, me apoiaram muito. E a minha família também foi muito contra, principalmente minha mãe e minhas irmãs, que eram realmente da igreja, muito da fé. E foi aí que eu decidi largar, mesmo assim. E foi aos poucos. Lembra um pouco da história do filho pródigo, porque eu larguei tudo e foi devagar, foi gradativo. Comecei em um jogo de futebol no estádio, ali bebi minha primeira cerveja. Achei o gosto ruim, mas, tipo, pra agradar o amigo também tava lá. Então, meio que as amizades foram esses que me puxaram pro mundo. Eles que sempre eram a fagulha ali pra eu começar. Então, comecei ainda pra jogo de futebol, depois comecei pra minha primeira balada. Tudo é a primeira experiência. Então, eu muito com medo, só que, ao mesmo tempo, meio que esse voto que, entre aspas, eu fiz, meio que me dava segurança de fazer. Então, eu fui me envolvendo com festas, baladas. Só que, por eu ser muito reprimido, eu fui muito intenso pro mundo. Então, tipo, de uma semana pra outra, eu já comecei a frequentar baladas. Comecei a beber bebidas mais pesadas, tipo, cachaça, vodka, whisky. Comecei a frequentar bordéis. Então, veio as amizades, entre aspas, nerds, e a amizade do exército. Misturou tudo. Eu consegui juntar os dois mundos ali e até juntar essas amizades. Então, comecei ali tudo que eu gostava e tudo que eu queria conhecer, que começou a despertar mais a curiosidade. Foi tudo muito intenso na minha vida. Então, isso foi no ano de 2019. Então, no ano de 2019, foi meu ano, assim, perfeito. Que conheci, fui pra shows, fui pra festivais como Lollapalooza, comecei a frequentar bares, festas. Tudo que eu queria fazer, eu fiz. Muito intenso. Só que, ao mesmo tempo, comecei a perder contato com familiares, eu comecei a ser que nem ela na questão de me fechar muito. Eu era muito unido, comecei a me fechar. Sempre tinha brigas por minha causa. E aí, também, comecei a me endividar, porque pra sustentar essas coisas... No começo, todo mundo paga, né? Mas depois, cada um tinha que pagar o seu. E aí, comecei a me endividar pra pagar a pose. Cheguei a pedir um empréstimo no banco, ali, de madrugada, pra ir pra uma balada. E isso me endividou muito, depois, posteriormente. E foi nisso. Aí, 2019 foi um ano bom, entre aspas. Aí, 2020 começou a conta a vir. 2020 foi o ano da pandemia. E foi todo mundo obrigado a ficar em casa. Não tinha mais pra onde ir. E foi aí que eu fiquei parado, né? Porque eu me engatei num relacionamento que eu nunca tinha namorado. Então, eu falei, poxa, eu quero ver como é que ia namorar. Então, pra ter a experiência. Aí, namorei. Não deu muito certo, mas fui arrastando o relacionamento. Aí, na pandemia, foi onde eu fiquei parado. E começou a vir os vazios, as crises existenciais. Nesse interesse, também, já tinha começado a usar droga. Então, tudo que eu não sentia, porque eu estava vivendo nessa intensidade do mundo, eu não sentia os reversos, assim, de uma vez. Só que 2020 foi tudo de uma vez. Eu comecei a ter crise de ansiedade, começava a pensar na morte, começava a ficar ofegante. Tinha medo de ter pegado alguma doença, como eu comecei a envolver com várias pessoas. Sabe? Começou a bater várias crises existenciais e ia fora a ansiedade. E, ao mesmo tempo, a vida, aos poucos, começou a ficar mais cinza. Porque eu já tinha conhecido tudo o que eu queria conhecer. Não tinha mais graça em nada, sabe? Mas aí, o que realmente impactou foram duas coisas nesse ano de 2020. A primeira coisa foi a morte da minha mãe. Nessa questão do Covid, ela foi uma dessas pessoas que foram vítimas. E foi ali uma das vítimas. E isso me impactou muito. Ela faleceu antes de você mudar. Exatamente. Faleceu antes de eu mudar. E aí, me impactou bastante. Eu já estava mais depressivo, aí que eu fiquei mais ainda vazio. Terminei meu relacionamento, que ali eu já vi que... Meio que eu fui desistindo de tudo. Só trabalhava porque tinha que trabalhar para pagar as contas. Mas relacionamento, amizades, já me afastei de todas praticamente. Comecei a ficar recluso e comecei a sentir a perca da minha mãe. Aí, não muito tempo depois, volta de uns dois meses, eu estava deitado, acordei tossindo. Aí, eu comecei a sentir, assim, um catar. Eu achava que era catar. Aí, quando eu fui cuspir, fui no banheiro cuspir, era sangue. Eu comecei a vomitar sangue sem parar. Comecei a ficar desesperado, achando que eu ia morrer. Aí, eu acordei a minha irmã, na época eu morava com ela. Aí, a minha irmã me levou para o hospital correndo. E aí, eu achava que era alguma coisa do Covid. Só que o médico falou, ó, você está com tuberculose. E se você não tratar rápido, você pode morrer. Porque seu pulmão já está todo destruído. Então, você tem que fazer um tratamento imediatamente. Aí, eu comecei a fazer esse tratamento. E eu fiquei lá deitado na cama, pensando na minha vida. Tipo, tudo que... Todas as consequências de tudo que eu fiz começou a vir à tona. Aí, eu estava lá no celular mexendo no YouTube e veio uma recomendação de um vídeo da igreja. Aí, nesse vídeo da igreja, eu cliquei. E ali, começou a cada as palavras entrar em mim. E um versículo que o bispo, na época, falou, mexeu muito comigo. O que o versículo dizia é Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Aí, ali que eu linkei tudo. Falei, poxa, tudo que eu sofri talvez, essas duas percas maiores que eu tive foi a força para mim voltar para a igreja. Então, eu voltei para a igreja, mas com intenção de melhorar a minha vida. Então, o pessoal da força jovem nunca me esqueceu, sempre vira e mexe e mandava uma mensagem para mim. Só que, como eu nunca estava decidido a largar o mundo, então, eu não queria saber deles. Meio que eu fugia deles. Então, eu voltei para a igreja. Eles ficaram muito felizes de me rever. Só que eu estava com, no fundo, interesse de melhorar a minha saúde, melhorar a minha vida financeira, meu relacionamento. Eu queria já achar uma pessoa para arrumar alguém, para arrumar alguém da igreja. Então, eu já fui com segundas intenções, não de fato para me entregar para Deus. Apesar de, no primeiro momento, achar que eu queria me entregar para Deus. Mas, assim que minha vida foi melhorando, eu comecei a recair para o mundo novamente. As amizades voltaram. Então, eu dali estava meio dividido. Tem mundo e igreja. Até que teve um, como eu falei, como eu curti tudo que eu queria curtir, não me preenchia mais as coisas do mundo. Aí, eu comecei a ter o vazio novamente. A ansiedade e a depressão começaram a vir novamente. E eu comecei a pensar, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, foi que eu falei, poxa, meu Deus, eu fiz aquele voto idiota com o Senhor. Não tinha chegado nos 25 anos ainda. Aí, eu falei, poxa, eu fiz esse voto idiota, eu vou largar tudo e vou realmente me entregar para o Senhor. Estavam quantos anos? Nessa época, eu estava com 23 ainda. Então, você tinha mais dois anos para sofrer. É, e foi nisso que eu falei, poxa, voltei para a igreja, mas ainda tenho dois anos. Meio que isso meio que me fez recair. Aí, eu anulei. Porque aquele conselho que o obreiro deu para você, olha, você é livre, mas você vai sofrer as consequências. Você sofreu as consequências. Exatamente. Porque você estava livre para fazer o que você quisesse. Deus não te proibiu. Mas foi melhor ou foi pior? Foi pior. Não precisava ter passado tudo isso. Exatamente. Aí, eu voltei, mas aí, quando eu revoltei, a segunda vez que eu voltei, eu voltei decidido. Logo, logo, muito, não muito tempo depois, na primeira semana, já me bati nas águas. O pastor, na época, me convidou para voltar para a FJU. Por coincidência, o primo dela, foi o que, assim, do Força Jovem que mais me ajudou, foi o que me trouxe para perto, para estar ali envolvido com o pessoal. E tem muita gente que despreza essa questão de estar com os jovens, mas isso foi o que me trouxe de volta para a igreja muito mais rápido na questão de me envolver, de não ter medo, de não me inibir. Então, esse envolvimento com a Força Jovem teve uma influência muito grande na minha entrega para Deus logo. Me bati nas águas e comecei a caminhar da fé pelo Espírito Santo. Comecei a perguntar para Deus o que eu tinha que fazer para mudar e Deus foi me mostrando, larga, larga de vez essas amizades, porque eu sempre tinha ali um vínculo com essas pessoas do mundo. Então, larguei de vez essas amizades, rompi com elas, comecei a romper também com tudo que me levava para os vícios, porque eu não chegava a ser viciado em si, mas eu tinha que beber, sempre que estava com os amigos tinha que beber, tinha que usar drogas. Cheguei na época a usar maconha, LSD, foram as drogas que no máximo eu usei, mas sempre por causa das amizades, nunca porque realmente eu queria. Então, me desvenciei de todo mundo, larguei as coisas do mundo e comecei a buscar as coisas de Deus. E foi numa busca com o Espírito Santo, como eu falei, por ter crescido na fé, meio que a palavra de Deus estava ainda dentro de mim. Então, eu cobrei de Deus o que já era previsto, não tinha nada que me acusasse, nada que me condenasse e foi numa experiência com Deus que eu também recebi o Espírito Santo. Aí, a partir daí, minha vida realmente se transformou. Foi como o senhor falou, o que mudou em mim. O que mudou em mim foi a questão já do meu comportamento em casa, eu era uma pessoa muito agressiva, apesar de ser calmo, mas eu era uma pessoa muito ríspida, parei de ser fechado, ao mesmo tempo com as amizades também já, no trabalho, aliás, as amizades já larguei de vez, tanto que começaram a sentir minha falta, não procurava mais eles, aí já cortei, aprendi a cortar eles. Na força jovem comecei a me envolver mais com as coisas de Deus, comecei a ajudar outros jovens, tudo na minha vida foi começando a se encaixar e ter um sentido, parei de ter ansiedade, eu pensava muito no amanhã, como ia ser, como ia ser, aí eu passei a viver o hoje, não sem ser um jovem inconsequente, mas o hoje, vou aproveitar aquilo agora, o amanhã, eu sei que está nas mãos de Deus, vou planejar, mas parei de ter ansiedade com o amanhã, com o futuro, e a minha vida começou a andar, e fui sendo guiado pela palavra de Deus, e minha vida está melhorando dia após dia até hoje. Você mencionou uma coisa, uma série, que você assistiu, que dizia que o mal queria o seu bem. Era uma série meio satanista, era uma série de bruxas, então tinha uma vertente mais para o diabo, e a época, era mais ou menos a mesma coisa que, a menina cresceu num mundo totalmente reprimido, e ela tinha que fazer um pacto com o diabo, e o diabo falava assim, para você fazer esse pacto comigo, você vai ter que largar todas as suas amizades da sua vida secular, e se dedicar totalmente para mim. E ela não queria isso, ficou com muito medo, aí meio que o padre dessa religião deles falou assim, ó, o diabo não quer o seu mal, ele quer que você viva a sua vida feliz do jeito que você quer, ele só quer que você sirva a ele, mas a forma de você servir a ele é fazendo o que você gosta, né, porque eu comecei a pesquisar sobre isso e vi que, meio que eu tinha que fazer as minhas vontades, os meus queridos, dessa forma ia ser feliz. Nem falo o nome desse lixo aí para não dar ideia, mas se vê como que, a mídia de hoje influencia as pessoas, né, por isso que a gente sempre fala, você tem que ter cuidado com o que você consome, assim como a gente tem que ter cuidado com a comida que a gente come, por exemplo, você andaria na rua, se você visse ali alguém fazendo um sanduíche e lavando a panela, lavando a frigideira, seja o que for, ali na água do esgoto, pegando as coisas sujas, com mão suja, você comeria essa comida? Eu duvido que você comeria essa comida, na verdade, você fala, eu não quero essa comida, porque você sabe que vai te fazer mal, assim também é a mídia de hoje, as séries, novelas, filmes, os conteúdos, hoje, uma das maiores profissões, eu digo assim, porque, não consigo entender como uma profissão, são influenciadores, pessoas que pegam o microfone, entram no canal e começam a falar, tem gente que fala coisa boa, mas a maioria fala besteira, e qual é o intuito? Influenciar você a fazer alguma coisa, influenciar, comprar alguma coisa, consumir alguma coisa, a ser da maneira que eles são, então você tem que ter muito cuidado, com o que você consome, com o que você coloca para dentro, então você desprezou a comida boa, a palavra de Deus, você desprezou aquilo que você tinha ouvido, ouvia até ali, para ouvir a mente de uma pessoa endemoniada, que pensava desse jeito, que fez você pensar que o mal quer o teu bem e Deus quer te reprimir. Era a desculpa que eu queria para ter coragem para falar. Exatamente, mas te ajudou, quer dizer, ajudou não, te prejudicou, porque te influenciou a tomar aquela decisão. Exato. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque é aquele, um dos melhores encontros jovens que a gente já fez, um dos temas mais certeiros foi a gaiola do bem. Eu sempre falo dele aqui, porque quem que bota a gente numa gaiola? Quem quer cuidar? Quem quer cuidar? Então, por exemplo, a mãe não deixa a criança andar sozinha aí na casa, porque ela pode colocar o dedo na tomada, ela pode pegar uma faca e acabar se machucando, porque a criança não sabe que a faca vai machucar. A mãe é toda preocupada com a criança, não deixa a criança livre para o bem dela. Você quer ver um pai ruim, uma mãe ruim? É aquele pai, aquela mãe que deixa o filho fazer o que ele quiser. Ele é ruim, ele é mal, ele não tem cabeça, não tem, ele pensa assim, meu filho é livre, eu prezo pela liberdade, ele pode fazer as escolhas. E desde quando uma criança tem condições de fazer escolha? Desde quando uma criança tem condições de escolher, se fosse assim criança podia dirigir, criança podia votar, não é verdade? E o mundo está caminhando para isso, eles querem que as crianças sejam livres até para escolher sua sexualidade, para escolher, é assim que as pessoas querem, para lá de baixo, é o diabo que é isso, lá de baixo, que a criança que não tem condições, faça as escolhas dela e depois sofre as consequências. Quando a gente fala, a vida é um cartão de crédito sem limite, você pode comprar o que você quiser, mas a conta chega, você vai ter que pagar. Então, cuidado, seja um jovem sábio, o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os seus próprios erros e o burro, nem com os erros dele, ele consegue aprender. Eu espero que você seja um jovem, se torne um jovem sábio. E aí, como é que se conheceram então? Como é que foi, Natália? Bom, a gente se conheceu na igreja, ele retornou, eu já estava lá e como ele falou, ele era muito amigo do meu primo, então meu primo sabia como ele era e eu fiquei, quando eu vi ele se entregando, ele tomando ali os primeiros passos, eu já me interessei por ele, meio que os gostos batiam pelo que eu procurava saber do meu primo, os gostos batiam e eu comecei a ficar interessada, mas ele estava se entregando, então eu deixei, eu falei, ah meu Deus, eu vou ficar aqui na fé e se for da sua vontade vai acontecer, e nisso eu frequentava a terapia do amor, naquela época estava até o propósito que você tinha que escrever características de como você queria determinar mesmo, aí eu lembro que eu já estava um tempo nesse propósito e aí eu falei para Deus assim, quer saber, o Senhor vai escolher, eu tirei tudo, eu apaguei tudo, eu falei assim, meu Deus, eu não sei escolher nenhum par de tênis, que eu ainda demoro uma hora para escolher, ainda escolho errado, eu quero escolher errado, eu demoro para escolher e escolho errado, então eu falei, o Senhor vai escolher, eu estou deixando nas suas mãos, mas eu estava realmente buscando pela minha vida sentimental, estava pedindo a Deus e nisso eu comecei também um propósito de ser antes de ser, então se eu queria ser uma esposa, então mesmo solteiro já ia ser uma esposa, então o que uma esposa fazia, como que uma esposa era dentro de casa, o que eu poderia mudar, meu marido precisa de uma esposa saudável, então eu vou cuidar da minha saúde, então eu estava me preparando, então eu estava ali realmente crendo que Deus ia enviar, no momento certo, foi aí o momento que ele voltou para a igreja, eu vi ele se entregando, se envolvendo com força jovem, e isso foi criando um interesse, mas eu tinha muito medo de errar, porque eu já vi a minha mãe tendo problemas com meus pais, a minha família não é um exemplo assim de vida sentimental, não tem, é pouco dos casais ali que tem de referência, então eu não queria errar, eu nunca namorei, e eu queria ser muito certo na minha decisão, então eu falei para Deus, eu orava direto, eu via ele se entregando, e ele não demorou para tomar atitude, ele já foi, já conversou comigo, já falou do interesse dele, o que eu me admirei, porque normalmente a pessoa demora mais ficar tímida, mas ele já foi, chegou mesmo, já falou, depois que ele se entregou, depois que já estava envolvido, já tinha recebido o Espírito Santo, então ele chegou e falou das intenções dele, e eu orei, a gente orou muito a Deus, eu orei muito a Deus para que realmente fosse da vontade dele, para que eu não viesse a errar, e foi depois da gente ter ido para o altar, eu fui para o altar para realmente confirmar se era aquilo, porque tinha que ser uma vez só, eu queria namorar uma vez, para casar para sempre, e resolver a minha vida ali, e ser abençoada por Deus, então eu fui para o altar, a gente não sabia que um outro foi para o altar por causa da vida sentimental, mas era uma época ali do voto, de ir para o altar, então eu fui para o altar pela minha vida sentimental, e ele também foi, aí o nosso relacionamento foi aprovado, a gente conseguiu o namoro, a gente conseguiu namorar, e foi nisso que a gente começou. Fizeram tudo certinho? Sim, se guardamos, noivamos, e casamos, tudo conforme a palavra de Deus, e conforme orientavam para a gente também. seis meses casado? Seis meses. Como é que tem sido? Tem sido maravilhoso, bispo, assim, tem os momentos realmente de atrito ali, porque somos duas pessoas, dois pensamentos diferentes, né, então, coisa básica, né, às vezes a toalha tem que ser dobrada desse jeito, mas o outro, a toalha é dobrada de outro jeito. Eu estou quase 30 anos, acontece a mesma coisa, ainda acontece isso. Tem essas questões que a gente vai se adaptando, né, vai diminuindo, tem coisas que não mudam, mas que vai diminuindo, a gente tem seguido as dicas da terapia do amor, né, nesse sentido, que tem como diminuir, e a gente tem feito dar certo, né, eu vejo que o relacionamento é muito do fato de você querer fazer dar certo. Alguém diria assim, você é burra, você não conheceu ninguém, você não provou antes, você não sabe, como é que você vai conhecer uma pessoa só e ficar só com ela pra sempre, quer dizer, você não curtiu a vida, você se arrepende disso? Não, não me arrependo de jeito nenhum, e eu recebi palavras desse jeito mesmo, pessoas que falam assim, mas você não provou, você não viu como que era antes, né, eu falei, não, não, eu tive certeza, Deus me revelou, eu já tinha certeza que Deus me revelou, quando Deus falou que era Ele, eu não tive medo, eu tive paz dentro de mim, então ali eu sabia que ia dar certo, tinha certeza que ia dar certo. E nem precisa, né, ah, mas eu não conheci ninguém, e ninguém conheceu você, eu não é verdade, ninguém, só você, né, então vocês estão casados, seis meses, no Força Jovem, né, vão sair do Força Jovem? Não, não, você já fez a vontade dela, estamos na disposição, mas, isso aí, isso aí, agora ajudar outros, né, exatamente, e vocês participaram da terapia do amor? Sim, participamos, estivemos também na caminhada do amor, engraçado que a gente namorou na primeira caminhada do amor, a gente foi namorando, em 2022, e essa, a gente já foi casada, já foi casada, foi muito legal, essas duas experiências, olha que legal, inclusive, hoje é dia de terapia do amor, se você quiser investir na sua vida sentimental, daqui a pouco, às 20 horas, no Tempo de Salomão, no Mundo Universal, mais próximo de você, quanto mais cedo você aprender o amor inteligente, não é amar, não, quanto mais cedo você aprender sobre o amor inteligente, melhor para você, para que você não erre, tá bom? E lembrando a todos, sábado a gente tem o nosso Encontro Jovem, às 16 horas, aqui com a galera do Tempo, na Avenida Celso Garcia, 499 no Braz, você é o nosso convidado, a gente vai ter às 16 horas, depois tem a reunião das mulheres, também aqui no Tempo, às 18 horas, aí a gente fica com os rapazes, e todas as mulheres vão lá para o Tempo, para participar dessa reunião especial, tá bom? Vocês participam onde do Força Jovem? Na Casa Verde. Casa Verde, aqui na Zona Norte? Sim, Zona Norte. E qual o dia do Encontro Jovem, lá o horário? É domingo, às 3h30. Sabe o endereço? Sim, Rua Zilda 924. Zilda? Isso, Rua Zilda. Então tá bom, então você que é da Casa Verde, aqui na Zona Norte, você é convidado para estar lá com a gente também, aliás, Zona Norte vai participar do Mega Densa. É isso aí. Estão prontos? Estamos, estamos preparando. Olha lá, o primeiro quem ganhou foi o Tempo, o segundo quem ganhou foi o Campinas e o terceiro. Não, a gente vai surpreender, a gente vai surpreender. Eu tô torcendo para o melhor. Então tá ligado, essa câmera aqui, essa daqui, dá tchau para eles, Zona Natália, Lucas, um abraço pessoal, até a próxima, um abraço. Estamos mais juntos do que nunca.